O senhor é detetive, afinal de contas, onde está o Wally? O Wally já morreu. O Wally morreu? Morreu. Ah, não, ah, não. Morreu. Morreu quando? Muito tempo. O senhor sabe quem é o Wally? Não. Como é que o senhor fala que a pessoa morreu, não sabe nem quem é? Porque a pessoa que você está falando já é falecida. O Wally Gate. O Wally Gate é jacaré. É o Wally Gate, já morreu. Não, de quem jacaré morreu, senhor? O da história já morreu. Não existe mais. Não, peraí. Mas que história, senhor? Eu estou falando do Wally, personagem Wally. A pessoa meteu um jacaré do nada. O Wally, o Wally Gate, para todo mundo ficar com medo. Mas quando foi que o senhor tomou um chifre e se tornou detetive? Foi, no meu caso, eu fui solucionando o chifre do amigo. O seu amigo foi traído? Foi corno mesmo. O segundo eu já descontrava do amigo. É o termo técnico que é corno mesmo, é isso? Um chama de corno, outro chama de chifro. O senhor não é? Mas, graças a Deus, não. E você? Também não. Tá ótimo. Detetive é alguém que teve medo de ser policial? Comente. Vamos. Não, não entendi a pergunta. Eu não entendi o Wally Gate até agora? Então, estamos kits. Como é ser detetive num mundo onde todo mundo sabe da vida do outro? A filha está tendo um caso extra-conjugal. A minha, não. A mulher. A mulher está tendo um caso extra-conjugal. Entendeu? Com a filha. Não. Sim, com o Wally Gate. Com um amante. Mas e o Wally? O Wally morreu. Ah, não. Morreu mesmo. O Wally está fora da história. Vou te mostrar um. Eita, caralho! Você pode colocar em casa. Para carregar o celular, isso aqui, não é não? Isso. É, mas aqui tem uma câmera. Puta que pariu, me vê 92! Porra! Tem uma câmera aqui? Tem uma câmera. Você finge que está carregando o celular. Eu te imploro. Eu nunca fiz tanto. Quer ficar com a minha filha? Eu fico com isso aqui? Eu descobri a senha do celular do meu namorado. É 1, 2, 3, 4. Posso deduzir que ele é um idiota? Mas você anotou para não esquecer? Não, 1, 2, 3, 4 não tem que anotar, né, doutor? Não, mas às vezes você esquece. Às vezes pode ser 3, 4. Esqueci 1, 2, 3, 4 e eu estou fodido. Eu não posso sair de casa. Eu estou dirigindo. Não posso viver mais sociedade. Esqueci 1, 2, 3, 4. Se ele mudar, 4, 3, 2, 1. Aí você fica 1, 2, 3, 4. Aí o frio só vai para baixo e digita normal. Aí você não vai... Se é 1, 2, 3, 4 e é bananeira, 4, 3, 2, 1 e está maravilhoso. Eu, como deputada de oposição, quero manifestar aqui o meu repúdio a essa questão de armar o cidadão brasileiro. O que é isso, gente? Nós não precisamos de armas, precisamos é de escola, gente. Olha só. Não, não é assim. Não, deixa ela falar. É o que está tentando se fazer nesse país. Não, deixa ela falar. Não, deixa ela falar. Olha só. A senhora fala isso para o brasileiro não andar armado, para o brasileiro se proteger. Sabe por quê? Porque a senhora é um canhão. E outra coisa, olha só, a gente vai priorizar essa questão das escolas. Construindo escola sim, mas escola de tiro ao alvo. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Está com a palavra o deputado Chico Niso. Eu tenho que concordar agora com a deputada Creise. Os senhores devem saber que eu sou filho de professor e acho que armas realmente não vão resolver nada. O brasileiro não sabe nem silenciar aquelas mensagens chatas que deixam em grupos de família do WhatsApp. Vai prender a manuzir a arma? Eu voto contra. Eu vou pedir a opinião do deputado Aguinaldo Timoto. Meu caro presidente, eu gostaria de agradecer novamente a minha presença aqui nessa casa maravilhosa, mas eu quero tocar no assunto de momentos memoráveis. E que quando Vossa Excelência chegou ao Rio de Janeiro, eu ali acompanhado dos meus sobrinhos, e você ainda jovem, e era conhecido como Narinho. E eu me orgulho muito de hoje ter como o meu presidente. Levanta a mão quem tem irmão. Eu tenho muitos irmãos, né? Irmão, se tem uma coisa que ele serve nessa vida é pra fazer bullying, meu amigo. O ciclo da vida é isso, é nascer, crescer, fazer bullying e morrer. É isso. A primeira coisa que o caçula aprende a falar é Mãe! O segundo, ó, aqui quem foi, ó. É só isso. Ele sabe falar essas duas coisas. Só não é pior, meu amigo, do que o irmão do meio. Porque o irmão do meio, esse aí sofre. Porque toda hora é comparação, tá vendo? Fulano já tá trabalhando. Outra hora é fulano, tá vendo? Não era pra estar trabalhando, era pra estar brincando. Porque tem o mar novo e o mar... Ninguém entende. E todo mundo sabe que o irmão mais velho é o primogênito. Esse aqui foi o primeiro. Não me deu trabalho de jeito nenhum. O mar novo é o mais bonitinho, é o mais que todo mundo ama. O do meio... O do meio tá lá. Entendeu? O do meio é o marrone. Ele não influi nem contribui. O pessoal sai e esquece o menino. Ninguém lembra. Entendeu? O menino aparece depois, igual o gato. Do nada, ninguém sabe o que foi que aconteceu. Agora e quando junta os três irmões? Ah, meu amigo. Quer ver? Olha pra cá, pra extensão. Ai, meu Deus do céu! Bora! Ligeiro, vamos. Como dizem japonês, amor? Tempo is money. Ô, velho! Ô, negão, é aqui, velho! Na Copa? Uhum! Vejam isso aqui, ó. Esse cenário maravilhoso. Tá vendo? Vai ser aqui que a gente vai gravar a nossa música. Ô, velho, quando você disse que era em outro lugar, eu achei que era no lugar mais descansado, velho. É, eu pensei também, tipo, um estúdio. Não, não, eu pensei dentro da rede, né, negão? Ah! Olha pra mim, Vadim, eu sou o diretor. Foca em mim aqui. Ô, velho. Olha se você jamais teria uma geladeira desse no clipe seu, entendeu? Vamos aproveitar isso aqui, vai ficar lindo. Eu vi no programa da Fernanda Lima, tá? Que toda mulher é linda e maravilhosa. Já viu a cara da Fernanda Lima? Já viu a cara do marido da Fernanda Lima? Já viu a cara dos filhos da Fernanda Lima? E tu já viu a cara da mãe da Fernanda Lima? Deve ser melhor que a tua, porque a hora que ela olhar pra tua cara, ela diz essa ideia. Poxa, mãe! Todo mundo tem um namorado. Teu nome é todo mundo? Teu nome é todo mundo, Speer? Tá, mãe, mas também tu não confia em mim. Tu vai ver só. Eu ainda vou arrumar um namoradorinho do Henrico. E cego. Olha só, peraí. Não, 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 olha só. Dinheiro não é tudo, não. Tem muito homem rico por aí que não tá prestando. É, sabe o que não tá prestando? Tu vai viver pobre a vida inteira. É, só que entre um homem rico e um homem decente, mas eu escolho um homem decente. Ah, é? Então se prepara pra ficar esperando ônibus todo dia no final do culto. Eu não vou pro culto. O que que é? Eu não vou pra culto. Deveria, porque tá sem luz. Meu Deus, eu não peço nem saúde. Eu só peço que um filho meu se casa com um homem rico. É só isso, meu Deus. Hallelu, família! Certo. Olha aí, Bruno, beleza? Infelizmente, eu não sou esse filho abençoado pra senhora. Mãe, comprou pra mim! Não, isso aí é o aplicativo de transporte do Aladdin. Ah, claro. Rala, rala. Ei, fiquei sabendo que Sarah Jane é bocanhão milionário, mãe. Não pense que eu vou bocanhar milionário, né? Claro que não vai, que não gostou de peixe de espada, sempre é xerilete, xerilete. Ai, ó, eu não sou tua poupança não, eu sou tua filha, Bruno. É, a única que sabe usar a poupança igual a mim é a minha filha, Sarah de Jane. Ih! Ó, mãe, tu já pegou algum homem rico? Claro que eu só peguei homem rico, mas todo mundo tem um arrependimento na vida, cara. Ah, isso é. Mas não fala isso da Blit, não. Não, não, ela não tá falando da Blit, ela tá falando da redução de mamas, né, mãe? Exatamente, eu tirei 750 de cada peito, né? Tirou. E quem colocou de novo? Não brinca, não. Tu não brinca com isso, não. É, pst. Eu tava com problema de coluna de hérnia. Aí eu tirei e botei no culote. Tá bom? O senhor Ferdinand do Beyoncé? Pois não. O senhor vai ganhar um upgrade de cabine, vai viajar de primeira classe. Gente, do nada! Mas sabe por que esse abulado aqui ganha? Sabe por que ele ganha? Por quê? Porque o piloto fez um sorteio e aí quem tava sentado na poltrona 6C venceu. Não, mas é que a dona do bilhete aqui dessa poltrona real é a minha mãe aqui, ó. Sou eu, então eu fui sorteada. Vão pra primeira classe! Arrasou e comérdia! Ah, eu me enganei. Na verdade, quem venceu é quem tava sentado na 5C. Ova, que falta de sorte, minha mãe. Relaxa, dona Jo. Quem sabe na volta você ganha. Hum, curte lá, Ferdinando. Tudo cheio. Não é, gente? Por que você não me chamou? Não, porque tinha uma mulher atrás na fila, Jéssica. Você queria que eu fizesse o quê pra te mais? Jéssica, acabei! Ai... Vai, vai lá atrás, vai lá de trás da sua fila. Vai lá, vai lá. Vai lá atrás. Pode sentar. O senhor quer alguma coisa pra começar? Um beijo? Oi. Não, pode deixar que eu vejo aqui. É... Champagne. Pode ser. Já volto. Gente... Eu vou ficar insuportável aqui hoje. Mas aí... Muito bom isso aqui. Pelo amor de Deus. Acreditamos. Tchau. Tchau.